Ah, vamos gravar um disco, cara. Temos que sair, fazer alguma coisa, né? Mas como é que nós vamos gravar? Ah, não temos música, não temos nada. Digo, eu vou ligar pro Luiz Cláudio. Eu já falei com o Luiz Cláudio uma vez. Ah, na Discomania, assim, um cara é gente boa, ele vai dar uma música pra nós gravar. Os gris, capa, rapaz. Não, onde que um cara desse vai dar bola pra uns tipos que nem nós? E outra, que é um... Qual é o compositor que tá estourado no mercado hoje? Que vai dar música pra gente, que nem nós, que daqui a pouco vamos lançar um disco pra sujar o nome dele ainda. Uma porcaria aí, não sabíamos nem tocar direito e tal, né? Na minha ruizão. Digo, mas eu vou ligar. Igual. Vou ligar. Um dia, ó, é a minha cabeça, cara. Eu descobri o telefone do Luiz Cláudio, não sei com quem que me deu. Acho que foi o Rodrigo mesmo, que era amigo dele. Esse da Discomania. E eu carcei a cara um dia de manhã cedo e fui lá na mesma telefônicazinha lá e liguei pra ele. Liguei pro Luiz e ele de manhã... Ah, nunca me esqueço. Ele deve ter adorado esse dia, né, cara? Foi uma segunda-feira de manhã cedo. O cara deve ter tocado todos os bailes do mundo no fim de semana, né? Quando ele levantou pra fazer o primeiro mate da manhã moído e eu liguei pra ele. Já era tudo no telefone. Era eu. Ô, Luiz, só eu, fulano de tala. Assim, assim, assim. Ô, guri! Aquele jeitão dele, né? Sou amigo do Rodrigo, aqui da Discomania. Alguém nós falamos, tal. Tocou a festa da minha prima, lá ainda com os campeiros. Ah, claro, lembro. De repente ele lembrava, né? Mas o cara, quando é gente boa, ele faz qualquer coisa pra agradar um fã, né? Diz. Aí eu disse pros guripos. Aí o Luiz, cara, ó. Conhecemos o Luiz. Eu vou ligar pra ele. Liguei. E o Luiz? Me passa teu endereço. Eu sei que eu vou separar umas músicas pra ti. Vou te mandar pelo correio. Uma fitinha gravadinha com violão. Daí vocês veem. Diz pros guripos. Ele disse que vai mandar. Eu disse que capaz que vai mandar. Falou que vai mandar só pra não deixar. Não te deixar no vácuo. Não te deixar no vácuo. Mas não vai mandar nada. Capaz, esse cara não tem tempo. Ah, os guris não levaram férias. Não. O cara não tem tempo, cara. O cara mora nesse cara, tocando, sucesso e coisa arada. E vai tomar uma repertório pra eles gravarem. E pros caras grandes que pedem. Que também é... Daí já é outro nível, né? Vai dar música pra nós. Um dia... Chega um recadinho lá. Que tinha uma concomendinha pra mim no Correio lá no Lajeado Grande. Eu tenho até hoje isso guardado nos meus arquivos lá. Uma hora dessa eu vou ter que achar aquilo e bater foto e postar pra ele ver que eu tenho. A fita. A fita cassete. Bah! Tinha assim escrito. Para Itamar Gomes. Escrito assim na capa. Ele fez uma capinha com uma folha de ofício. Uhum. Escreveu meu nome em cima ali e tal e coisa, né? E escrito assim... Eu te lembro que as impressoras antigamente tinham... Imagina, os programas de impressão também não tinham... Tanto recurso, né? Que ficava aquela... Parecia um arco-íris, um amarelo. Todas as cores da impressora, assim, na letra. Se ele lembrar disso, ele vai lembrar que ele imprimiu e botou esse nome. Itamar Gomes, assim, na frente. E daí, quando eu abri o pacote, eu não acreditei. E ele tinha mandado. Cheguei lá e digo, aqui seus merda, ó. Toma. Estão pensando o quê, rapaz? Tá aqui as músicas do homem. E nós escutávamos aquela fitinha, o Luiz, numa ruquidão, assim, ó. De lenhada de baile, né, cara? Ele fez com o violão tocando, assim, né?